Então vamos chamar o próximo aqui, é o Gustavo, da SafeTruck. Só um minutinho, a gente vai colocar a apresentação. Aqui? Sou um milp? Boa. Deixa eu passar pela frente. Quatro minutos, vamos lá. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo, sou sócio-fundador da SafeTruck. A gente vem atuar no mercado de acidentes. Então, atualmente, são 50 milhões de veículos e mais de 200 mil acidentes por ano, causando mais de 45 mil mortes somente no Brasil. E isso causa um déficit de 40 bilhões nos cofres do Brasil. SafeTruck, pelo meu know-how, a gente começa a tratar de caminhão. São mais de 2,5 milhões e responsáveis estão presentes em 30% dos acidentes nas rodovias. 4 mil mortes, e isso equivale a uma morte a cada 10 minutos. Causando, assim, 12 bilhões de perda somente nas estradas federais. Os caminhões, eles são responsáveis também por 60% do escoamento e andam nas nossas rodovias, rodovias onde é 60% arredondando, não tem sinalização adequada. 88% não tem pavimentação. A gente que vive, basicamente, em São Paulo, fora, que é uma realidade totalmente diferente. Além disso, os nossos caminhoneiros costumam brincar um pouquinho de uma manobra chamada quebra de asa e outras brincadeiras. A gente desenvolveu, então, o primeiro equipamento focado em acidente. É uma caixa preta, literalmente. Ela armazena e identifica manobras perigosas que o motorista vem acontecendo. Caixa preta serve somente para pós-acidente. Então, voltando um pouquinho, nós desenvolvemos tecnologia de ponta a ponta. A gente modela o hardware, define as características importantes para o meio que ele anda ali no tanque de guerra, no caminhão. E, com isso, a gente chega no nosso produto chamado o anjo da guarda. O anjo da guarda, ele auxilia o motorista na condução. Então, antecipação de uma zona perigosa, ele é avisado através de sonorização e de LED toda vez que ele aproxima-se de uma zona perigosa. Durante qualquer manobra, que o veículo torne-se instável, ele também apita, também avisa o motorista. E, depois, se não ocorreu o acidente, ele chega na transportadora e todo o percurso que ele fez é mapeado e apontado às imprudências. O gestor dele clica e aparece. Além disso, ele pode emitir um relatório de conduta, onde discrimina efetivamente o que ele fez, onde ele fez. Assim, os dois assinam, os dois estão cientes. Bom, todos esses dados, eles são levados para um big data. Começa a armazenar os dados num volume absurdo, joga isso no big data e a gente começa a traçar perfil de condução, começa a traçar perfil de zona mais perigosa e outros dados. Se houver um acidente, então, o nosso sistema funciona como caixa preta, tem todos os dados armazenados, a gente auxilia na perícia e na reconstrução dos acidentes. Por que a gente toma um mob lab? Porque a mesma tecnologia pode ser aplicada em ônibus, em carro de passeio, em ônibus de frota, em ônibus de turismo, qualquer veículo, qualquer coisa que se mova aí. Estamos testando hoje em uma seguradora e duas transportadoras. São, pelo nome, a gente está testando nesses dois mercados. Bom, os problemas não acontecem somente no Brasil. Estamos passando agora pela década de prevenção de acidente na ONU. No mundo, morre anualmente, em média, mais de um milhão de pessoas. Então, a ONU definiu que de 2011 a 20, eles querem reduzir esse número de mortes. E aconteceu no Brasil, ano passado, a Road Safety, onde foi feita essa reunião para decidir medidas e o que vai ser possível fazer para reduzir os acidentes. Obrigado. Gustavo, obrigado pela apresentação. Me fala um pouquinho do seu modelo de negócio. Se é na venda no hardware ou se é mensalidade? Como é que é? Ele é uma mensalidade pelo... O cliente, ele compra, na verdade, o dashboard, as informações. Então, o hardware, ele é simplesmente para capturar essas informações, transmite e aí o cliente tem a gestão dele ali. Fala para mim um pouco da trajetória da empresa, quando vocês começaram e a que ponto vocês estão agora. Qual que é o maior desafio de vocês para os próximos seis meses? E explica um pouquinho da dedicação do time de vocês. Tá. Em 2014, eu comprei um caminhão. Eu simplesmente fui lá e comprei um caminhão. Coloquei para rodar e meu motorista sempre chegava atrasado e essa coisa. Ele sempre alegava acidente na estrada. E aí eu comecei a estudar isso lá em 2014. Fiz um equipamento em durex ali mesmo. Coloquei para rodar. Vi que tinha tração, vi que tinha mercado. Aquela coisa bem viagem mesmo. Chamei um sócio e falei, cara, vamos fazer isso aqui. A gente desenvolveu durante um ano. E no final de 2015, nós passamos um programa de aceleração, onde o pau quebrou mesmo. Pedimos demissão. Tomar um ano desenvolvendo profissionalmente o circuito. E agora a gente está assinando nossos primeiros contratos com esses três clientes. Que programa que vocês passaram? Da Aceleratec. E os próximos desafios é literalmente o desafio de hardware no Brasil. Ele é muito grande. O desafio de você fabricar ele aqui é muito grande. E é muito custoso. Então a gente está buscando meios, inclusive, obviamente fora do Brasil, para poder reduzir isso. E isso encaixar ainda no nosso modelo de negócio. Por conta do custo. E a dedicação do time? Perdão, a dedicação é full time. Eu sou engenheiro de automação, o Vitor é engenheiro de automação. Desenvolvemos há mais de 10 anos, já temos uma hora de programação embarcada, já temos um know-how bem forte. E na parte de web, a gente conta com a parceria de um outro colega nosso, que é do Espírito Santo. E também é completa. Completa. Gustavo, quando você falou de expandir para o transporte coletivo, para ônibus e para van, eu tinha ficado com a impressão que você já está estabelecido no mercado de caminhões. Não, aquilo ali é só uma possibilidade. É só uma possibilidade em que a gente não tem que mudar nada no hardware. Porque o cenário do caminhão é muito, muito agressivo. Então tem que ir debaixo do caminhão, entre eixos, e tem uma série de dinâmica ali que é abranguecita. Então a gente pegar aquilo e colocar no ônibus, não vou subestimar, mas é bem mais fácil. E nesse caso, quem você visualiza como seu segmento de cliente? Porque acho que no caminhão é muito claro que é a transportadora ou o dono do caminhão. No caso do ônibus, para quem você vai vender isso? Frotista. No caso da van também, frotista. Eu estava conversando com um rapaz de corretora, ele falou que às vezes acontecem indenizações, porque o usuário alega que houve algum acidente ali, e na verdade não foi. Então ele também, a gente estava apostando nesse mercado. E as seguradoras? O que é o teu cliente atual? O que é que tem? Você não acha que é um cliente? Não, elas são clientes, inclusive a gente está fechando o Cuma também. Ah, seguradoras de frota, sim, sim, sim. Sim, também são clientes nossos. A gente está fechando o Cuma e espero que dê bons resultados aí. Me parece o teu principal cliente, potencial. Sim, porque ela abraça todo mundo, né? Ela vem de cima. Em relação ao dado gerado do seu equipamento, ele é mais rico, tem mais qualidade que o tacógrafo digital? Sim, o tacógrafo, apesar... O tacógrafo digital, o primeiro que tem que pegar e ler ele, né? Ler através de máquina, porque ele é um disco ali todo riscado. Qualquer guimbazinho de cigarro também, você estraga o tacógrafo e não está nada funcionando. A gente tem um odômetro ali digital, através de GPS, que apesar de não ser homologado, né? Em metro, por exemplo, ele funciona... Dá o mesmo número, vamos dizer assim. Quanto que custa um equipamento desse para vocês? 650, esse daqui, está custando hoje, mas tende a baixar bastante em larga escala, e 1.250, por conta de bateria que tem ali dentro. Vocês não conseguiriam se lembrar do sensor e trabalhar tudo no celular do motorista? Não, o celular tem particularidades que... Eletronics ali que não atende. Além disso, a gente trabalhando com prevenção de acidente, se a gente deixar um celular na tela, no rosto ali dele, qualquer notificação de WhatsApp ele vai mexer e vai aumentar o número. Quem são os principais concorrentes? A gente é confundido bastante com os rastreadores. Existem prateleiros e prateleiras de rastreamento. Só que a gente não trabalha com essa parte de roubo. Então, o nosso maior concorrente é, na verdade, a mentalidade da pessoa. De mostrar a ela que não é um rastreador. Que é um sistema de prevenção de acidente. Um minuto. Um minuto. Alguma pergunta? Então é isso. Obrigado, viu? Obrigado, gente.